Mano, eu tenho jogadores da seleção, eu tenho o uniforme da seleção, o que eu vou fazer? Eu vou jogar com a seleção, claro! Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Uppes Mobile 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, meu parceiro, seja muito bem-vindo e para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são top demais! Galerinha, vou criar aqui um novo quadro, mas eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Vocês irão escolher o nome desse quadro aqui, o que vai acontecer? Toda semana a gente vai finalizar aí o Open Challenge de um jeito diferente, tá ligado? Hoje eu vou tentar montar um time da seleção brasileira, semana que vem a gente pode montar um time de bola branca, Eu não sei, cara, vocês que vão vir aí, eu vou postar lá no meu Instagram e vocês que vão comentar aí qual forma a gente vai finalizar os eventos. Vai ser um negócio muito louco, então não esqueçam de comentar qual vai ser o nome desse quadro aqui, beleza? Mano, ver alguma coisa aí com Rage, alguma coisa com Negrete finalizando os eventos, daí vai ser com vocês, beleza, mano? Então, só uma dica só para vocês, para vocês terem uma ideia, tá ligado? Então vamos lá, meus negros! Então, vem comigo! É o seguinte, meus amigos, hoje um inscrito me mandou falar assim, Negrete, já que a gente tem o uniforme da seleção brasileira, Será que não tem como você finalizar o Open Challenge jogando aí com a seleção brasileira? Eu tentei montar um time aqui da seleção brasileira, vou explicar para vocês aqui, cada um aqui, como é que vai funcionar. E, mano, é o que deu para montar, tá ligado? É o que tem para hoje nesse bagulho. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o nosso time bem básico mesmo. Vou começar pelo banco de reserva, né, galera? Eu não tenho todo mundo certo, eu tenho aqui o Richarlison, tem aqui o Rodrigo, o Gabigol, tem o Ronaldinho Gaúcho, o Gaúcho... Ah, Negrete, mas o Ronaldinho Gaúcho é da outra seleção, cara, mas a seleção sem o Ronaldinho Gaúcho é estranho demais, né, cara? Quem sabe a gente não coloca ele no segundo tempo para dar aquela brincada marota, né, mano? Então temos aqui o Fabinho do Liverpool, temos aqui o Vinícius Júnior e o Cássio. Galera, vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês estão vendo aqui que eu não tenho, né, o time principal realmente da seleção. Então o que eu fiz, mano? Eu coloquei aqui o Everton Cebolinha, o Gabriel Jesus, Neymar, Coutinho, o Arthur, aí tem aqui, como é o nome dele? O Lucas Paquetá, o Alexandro, aí esse zagueiro aqui, se eu não me engano, é o Felipe, aí eu coloquei aqui o zagueiro do Flamengo, o nome dele é o Rodrigo Caio, esqueci, mas agora lembrei. Daniel Alves e o goleiro do Palmeiras, que é o Everton, certo? Então, mano, é o que deu para montar, está faltando com certeza peça aqui para caramba, né, mano? Está faltando aqui o Thiago Silva, o Marcelo está faltando, está faltando o goleiro Alisson, o Ederson e entre outros, o Firmino também está faltando. São jogadores que eu ainda não tenho, né? Mas como foi má proposta de vocês aí, que eu pedi lá no Instagram e vocês sugeriram isso aí, então vai ser desse jeito aí, rapaziada. Então a gente vai tentar finalizar, não finalizar, né, que a gente vai começar no desafio 1. E a gente vai para o desafio 2 e no próximo vídeo a gente talvez aí esteja finalizando já esse evento dessa maneira legal aí, bacana, que vocês que decidiram. Beleza, galera? Não esqueçam de comentar qual vai ser o nome desse quadro aqui, hein, galera? Não esqueçam, hein? Então vamos lá, rapaziada. Vamos pegar o nosso primeiro adversário. Lembrando que eu já coloquei aqui o uniforme do Brasil. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então está aqui, já coloquei o uniforme do Brasil, seleção aqui, ó. Mano, vai ter muita gente jogando com a seleção agora, hein, rapaziada. Eu acho que é legal isso aqui, cara, eu acho da hora, assim. Vai ter Brasil e Argentina, vai ter Brasil e Alemanha. Com certeza a gente vai enfrentar essa rapaziada aí. Então vamos lá, meus amiguinhos, vamos lá. Vamos lá, vamos enfrentar o nosso primeiro adversário aqui, mano. Alô, minha galera, preste atenção. Reboleixo é a nova sensação. Menino, menina, não fique de fora que vai começar o pancadão. Reboleixo é pão, gostoso demais. Mulheres na frente, os homens atrás. Bota a mão na cabeça que vai começar. O Reboleixo, chão, Reboleixo. Reboleixo, chão, Reboleixo. Uh, o Reboleixo. Cara mais engraçado. Oh, aleluia. Pegamos um cara de mil e trezentos pontitos. Caralho. Eu não acredito nisso, neném. Vamos dar uma olhada no time dele aqui rapidão. Meu amigo. É hoje, a gente vai pegar logo a França, mano. Um time, cara, que tá jogando com a França, mano. Ai, mano, o Coutinho veio cagado. Vou colocar aqui, hein, claro. O Ronaldinho Gaúcho, mano. Vou colocar o Bruxo. E olha esse banco de reserva todo cagado, mano. Só o Gabriel Jesus mesmo pra salvar a gente, hein. Vou colocar o goleiro Cássio também. Não vai ter jeito, galera. Não vai ter jeito. Vamos assim mesmo, neném. Vamos assim mesmo. Não teve jeito, galera. Não teve jeito. Vambora. Vambora, vambora. Brasil versus França. É hoje que a gente vai detonar a França. Ou ser engolido pela França, né? Não sei. Tudo errado essas perguntas. Vamos lá, meus negros. Bola rolando. Futebol na Globo. Ah, que emoção. O cara vai fazer uma semana que eu não jogo PES, hein, mano. Bota uma fezinha no papai. Bola. Arthur. Tocou. Passou. Tem dois ali passando. Ah, mano. Para, cara. Começou, velho. Começou com as palhaçadinhas do PES, mano. Começou. Ah, vai querer driblar, então. Você é o bonzinho. Beleza. Vai lá, trouxão. Chama a polícia. Chama a polícia. Jesus está passando. Vai que Jesus está passando. Passou. Linda bola. Vai, garotonei. Ah, mano. Eu não queria derrubar ele, não, mano. Foi sem querer. Aham. Sim. Vai que já passou. Linda bola. Vai. Vai, Gabriel Jesus. Vai. Está aqui passando. Linda bola. Ronaldinho. Everton. Cebolinha chutou de fora da área. Aí tem o Oliver Kahn, né? Caramba, mano. Faz tempo que eu não pego um time mais ou menos para jogar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É hora do Cebolinha. Vai. Ah. Deu um carrinho na minha cara, velho. Não, nada a ver, irmão. Está passando. Alexandro. Boa, garoto. Bom, final do primeiro tempo. Ah, cara. A gente está jogando bem, cara. Só que o problema é os passes errados. Porque o nosso time não está com entrosamento bom, galera. Nosso time não está com entrosamento legal, não. Mas vamos lá. Vamos tentar assim no segundo tempo. Vamos lá. Aí, Everton. Boa. Beleza. Rodrigo Cai. Faz isso não, neném. Faz isso não. Boa. Boa, Cassio. Você é monstro. Tira. Boa, garoto. Vambora. Vambora. Tocou lá. Gabriel Jesus. Tocou no Fernando Torres. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Tira. Boa, garoto. Linda bola. Vai, Gabriel Jesus. Vai, Gabriel Jesus. Vai sair, mano. Vai sair porque passou da hora, hein. Passou da hora do Gabriel Jesus. Vamos trocar ele aqui, rapaziada. Então, beleza, rapaziada. Deixei assim. Coloquei aqui, ó. Rodrigo. É o Robi... O Robigo. Robigo. Gabigol. E coloquei o volante aqui, Fabinho. Beleza? Vamos lá, meus negros. Vem. Back run. Back run. Tira. Boa. Sai da frente que eu vou dar chutão. Vai, Fabinho. Vai, Fabinho. Passa, garoto. Tocou no... Vai, vai. Tocou. Ah. Bom, final do jogo. Tentei dar um toquinho por cima ali, mas não deu certo. Tá bom, cara. A gente pegou um cara de 1.300 pontos, tá ligado? Jogamos muito bem. Aí tivemos até mais chances que o cara ainda pra ganhar. Valeu, cara. O cara jogou bem pra caramba também. Não entendi porque a seleção dele não tem nome. Então vamos lá, galera. O único ruim que a gente não consegue finalizar o evento agora com esse resultado aqui, o número 1, né? Desafio número 1. Então bora pro desafio... Eu ia falar, bora pro desafio número 2. Bora pra segunda partida, mano. Bora lá. Galera, sem maldade nenhuma, mano. Pegamos aí um cara com 1.006 pontos, 1.106 de pontuação. Quem que é esse cara aí? Caraca, deixa... Parece JPN, né? Parece, né? Galera, sem mentira nenhuma. Mas daqui é o time dele. Timaço, bom time. Excelente time. Tô mais de 35 minutos pra conectar nesta partida, mano. A Konami atualiza, atualiza o jogo. E não adianta absolutamente nada. O jogo continua o mesmo lixo de sempre. Deixa paciência, né, Gretchen. Tenha paciência, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Dei nesta partida. Linda bola. Neymar já passou. Toca por cima, toca por cima. Toquei por cima pro Neymar, pro garotonei e saiu De Gea. Essa jogadinha eu gosto de fazer sempre. Por quê? Já bota medo no adversário, tá ligado? Vai, garoto. Vai, Rodrigo Caio. Neymar pra cima dele. Ah, vem Neymar. Chutou. Eita, ele chutou mesmo, cara. Caramba, o cara é doidão mesmo, hein? Vamos lá, Everton. Vem da bola. Tocou para o Alexandre. O Alexandre passou para o Ronaldinho Gaúcho. Olha aí, ó. Samba pra cima dele. Vai, Ronaldinho. A Ronaldinho. Tá passando lá embaixo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Neymar. Vamos, garoto. Vai, Richardson. Faz, garoto. Boa! Agora sim, cara. Agora a gente conseguiu finalizar o desafio número um, cara. Boa. Era só um golzinho, só que a gente precisava. Simples. Aquele abraço. De um gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Tocou lá em cima. Rodrigo Caio mitando na zaga, mas agora ele peidou na farofa. Boa, Everton. Rodrigo Caio tá mitando, cara. Não foi porque ele errou agora, não, mas tá jogando bem. Tocou lá em cima. Linda bola. Vai que tá passando lá embaixo. Vai que tá passando lá embaixo. Vai que tá passando lá embaixo. Vai, Everton. Cebolinha. Chuta de longe. Chuta de longe. Boa, 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 boa. Valeu, 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 valeu. Essa não, não ganha. Vamos ver. Vai que tá. Vai que tá. Tocou pra Pogibon. Tá ele lá embaixo. Daniel Alves. Fechou o Neymar correndo sozinho na área. Tira, mano. Acho que foi o Cristiano Ronaldo que fez, eu acho, hein, mano. Não, foi o Messi. Tá uma gol de Messi de cabeça, mano. Caramba, mano. Vambora, vambora. Ah, mano. Os caras tão demorando demais, cara. Os caras tão demorando muito pra tocar, velho. Boa, Rodrigo Caio é monstro. Que zagueiro, mano. Boa. Ah, pra que tá, mano. Pra que fazer isso, mano? Porra, velho. Pra que adiantar a bola igual um retardado mental, cara? Está aí, né? Está aí, né? Pena, mano. Tocou lá em cima. Tocou que passa. Tic-tac. Linda bola. Isso, garoto. Isso. Vai, vai, Richarlis. Vai, Richarlis. Confio em você. Vai, Richarlis. Vai. Ah, mano. Valeu, 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 valeu. Caraca, mano. Meu campo não ganha de ninguém. Olha quem que veio aqui, mano. O Alessandro, velho. Aí complicou. Aí complicou. Tira, tira, tira. Boa, Everton. Fazendo milagre, neném. Caraca, mano. A zaga aqui contestada, mas os caras tão trabalhando bonito, hein? Vai. Ah, que isso, juiz? Caramba, velho. Difícil, difícil, difícil. A gente tá dominando ali com um poste de bola. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, cara. Vou trocar o Paquetá, mano. O Paquetá tá estranho, mano. Vou colocar o Coutinho, velho. Colocar o Coutinho aqui no lugar do Paquetá. Tá estranho, mano. Tá estranho. Hum... Quem que pode imitar aqui, hein, galera? Gabriel Jesus, será? Agora vai? Ah, mano. Vou deixar assim mesmo, hein? Vou colocar aqui o Rodrigo, mano. Vou colocar o Rodrigo aqui. Beleza, vamos ver. Coloquei ele no lugar. Esqueci o que tá de quem, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Cristiano Ronaldo. Vamos embora, vamos embora. Tocou. A gente dá aquele toquinho por cima como sempre. Aí Everton, boa. Ai, meu Deus do céu, mano. Vai, vai. Vai. Boa, Coutinho. Ah, demorou pra chutar, mano. Cara, eu não sei vocês, galera, mas eu tô achando que tá muito lento o online, cara. Depois da atualização, velho. Cara, tá muito lento, mano. Muito lento, velho. Você é louco. Só que passa. Só que passa. Linda bola. Linda. Ó, Rodrigo. Boa! Que golaço, mano. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Mano, é... É um antio. É um antio. Boa. Dá um abraço. Dá um abraço. Boa, garoto. Que passe, mano. Passou. Valeu, Neymar. Que passão pro Rodrigo, mano. Valeu, valeu, valeu. David Beckham. Vindo a bola. Tocou. Passou. Lionel Messi. Para o Cristiano Ronaldo. Vai, tira. Tira. Ah, mano. Que falta de sorte que a gente tem, mano. Meu Deus do céu, mano. Que falta de sorte, velho. Caramba, mano. Tem ninguém passando. Porque o cara tá aqui, ó. Vambora, vambora. Boa, boa. Passão. Nossa, velho. O passe do Ronaldinho foi monstro, hein, mano. Vambora. Vambora. Ah, mano. Já era. Tá bom, galera. Empatamos 2x2. Mas é muito... É muita falta de sorte, cara. Você viu o gol que a gente tomou. A gente faz um golzinho lindo, tá? Tabelinha, pá e cá. A gente mereceu. Apesar que o jogo foi... Foi mais... Mano, olha só, mano. Vamos dar uma olhada aqui nos gols, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Ó. 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 O cara chuta, desvia, vai entrando e gol, mano. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, mano. Não tem muito o que reclamar, não. O time... É um time bem limitado da seleção brasileira. Não é uma seleção forte. Mas beleza, mano. Tá ótimo. Então, beleza, galera. Desafio 1 finalizado. Agora vai vir as partes mais difíceis. Que vai ser o desafio 2 pra frente, né, mano? Que a gente tem que fazer 3 gols. Eu não sei, cara. Vai ser muito, 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 muito difícil, cara, finalizar esse desafio com esse time aqui. Mas a gente vai tentar, mano. Caraca, tá difícil, mano. Caraca, mano. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão monstro pra ajudar a nossa trampa aqui no YouTube. A gente vai tentar finalizar esse desafio aqui. Tá o número 3 ali. Desafio número 3. Tem que fazer 5 gols. Cara, mas tá difícil, hein, mano. Rapaz do céu. Mano, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva. E se for inscrito no nosso canal, aproveita pra deixar aquele like maroto. Compartilha com os teus amigos aí no grupo de WhatsApp. Compartilha com o teu primo, com a tua mãe, com o teu papai, com os teus primos. E tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Beijo do Negrete. Tamo junto. Fique todos com Deus. Aquele abraço. Falou. Fique todos com Deus.